E agora sim, vamos receber com um grande aplauso a Sónia. Vamos lá! Uau, que linda! Entre! Parece uma estrela. Estou a ver se é uma estrela de cinema. Tudo bem? Bem resposta? Que linda que está. Faça favor, Sónia, aqui é o pé de mim. Bem-vinda! Está mesmo bonita. É assim que se senta ou não? Sim, muito. O que é que o espelho lhe diz? Agora quando se põe a olhar para o espelho a arranjar-se antes de trabalhar, o que é que o espelho lhe diz? Diz que estou muito mais gira, não é? Ah, bom! Se não mandava-se trocar o espelho era já um instante, não é? E para si o que é que significou? No fundo, vamos lá ver. Há aqui a chegada de um sorriso, o facto de ter também os seus dentes e tudo isso. Mas depois isto tem outras implicações na sua vida, não é? Notou que mudou? Sim, me mudei e sinto-me mais confiante no comer, principalmente, porque havia alturas que eu comia e os meus dentes descolavam-se. Eu tinha que colar com cola supertriga e era muito, muito desconfortável. E às vezes as minhas amigas iam sair e elas convidavam-me para sair e eu evitava muito sair por causa do que tinha sempre com medo que acontecesse. Alguma coisa. João, tens aqui este, vai a utilização deste microfone. João, esta situação que a Sónia nos está a dizer aqui, infelizmente, é uma situação que já ouvimos muitas vezes, ou seja, pessoas que em ato de desespero acabam por colar os seus próprios dentes, não é? Sim, estamos a falar da Sónia. A Sónia é uma realidade, uma pessoa que muitas vezes chegou a partir a prótese enquanto comia junto dos seus colegas de trabalho e recorria-se para aquela treza e do que havia, de forma a não ficar sem dentes. A Sónia tinha uma prótese completamente desajustada. Claro. Eu quero desde já agradecer a toda a minha equipa, que foi exímia e o resultado está aqui à vista. E acima de tudo, também dizer à Sónia que gostamos muito do seu contributo como paciente. E eu gosto muito de vocês todos também. E foi uma coisa muito boa, conheci gente maravilhosa, gente linda, simpática. Ai, que bom! Estava muito bem, é sério. Isso também é muito bom, isso também é bom. São memórias que nos ficam, não é? Eu queria aproveitar para fazer aqui alguns agradecimentos que são mais do que justos e ainda por cima, enfim, empresas que estão sempre connosco. Antes de mais, agradecer à Boutique da Tereza, que vestiu e muito bem a nossa Sónia, que está aqui muito, muito bonita. Aliás, a Boutique da Tereza, além de ter vestido bem, ainda mandou um voucher para poder fazer mais umas comprinhas, não é? Ah, que maravilha! Obrigada! Obrigada! Se os nossos espectadores forem à internet, veem que a Boutique da Tereza tem lojas em vários pontos do país, lojas bastante grandes, com uma oferta muito diversificada, tem coisas muito bonitas. Eu própria já usei algumas peças que realmente acho mesmo muito bonitas, muito obrigada. Depois, os cabelos. Ficaram a cargo do meu querido Zeca Azevedo, Hair Advisors. Já se sabe, Zequinha. Está maravilhosa! Aliás, hoje entrou aqui na TV e ouvi dizer, tens que ver a nossa convidada, que ela vem muito bonita. Sente-se bem com o cabelo assim? Adorei. O seu Zequinha, não é? O meu Zequinha! Adorei. A energia do Zeca transforma o mau astral de qualquer pessoa. É verdade. São cinco estrelas. Um beijinho muito grande para ele também. Adorei conhecê-lo. Ele deve ter gostado muito de si. Sabe porquê, Sónia? Porque além de ter tratado bem do seu cabelo, ainda lhe mandou uns produtos da L'Oreal para poder cuidar bem do cabelo. Exatamente. Pode colocar aí. Obrigada. Um beijinho grande para ele. Ela é um querido, além de bom profissional, é realmente um querido e um grande amigo. Já agora, fica aqui também um agradecimento mais do que merecido à Equação Motor. Porque a Equação Motor tratou-nos realmente de uma forma extraordinária. E neste caso da Sónia, onde era preciso fazer deslocações do Algarve para o Porto. Viagens muito grandes, como se pode imaginar. E, portanto, a Equação Motor garantiu que estas viagens corressem da melhor forma, em carros confortáveis, onde a Sónia foi e voltou muito bem. Porque, enfim, são sempre processos longos e que exigem paciência, não é? Para que tudo fique bem, com aquela qualidade que se merece e que o João também gosta de assegurar. Portanto, muito obrigada à Equação Motor. Aqui fica este agradecimento. Obrigada.